O Bahia começa empatando com o ex-rival no clássico do aspirantes Afinal de contas, índio não veio para Salvador Foi para os Estados Unidos e está vacinado E Oscar Ruiz ainda buscando a aprovação de todos Afinal de contas, índio não veio para Salvador É bom, graças a Deus, porque a gente vai melhorando Agora com a logo que o meu amigo Vitor Torres fez Está tudo muito bonito, graças a Deus Tudo muito legal, tudo muito bem feito A condenação do Oscar Ruiz pelo Bahia foi cercada de expectativa Demorou muito, demorou uma cota, né? A gente ficou ansioso, queria saber se o Paraguai prestava Se era bom de bola Aí o Oscar Ruiz estreia Mete ele gole, logo no primeiro toque dele na bola E a torcida, puta que pariu, é o Messi paraguaio O cara é o baixinho do demônio Vai fazer gol pra porra O Bahia contratou um gênio Um deus grego Um deus paraguaio do futebol E o cara flopou Com 14 jogos e um gol Oscar Ruiz não virou E aí, dado foi questionado na última entrevista Mesmo com 1x0 sobre o Vila Nova Que garantiu o Bahia nas oitavas E 2 milhões e 700 no bolso O cara perguntou por que ele entrou no lugar de Rossi Aí o dado respondeu O Oscar vem treinando bem Fazendo o que lhe é peculiar É um jogador extremamente voluntarioso Tá procurando fazer até mais do que se espera dele Então temos que ter um pouco de tranquilidade Na expectativa e na realidade Na expectativa que foi criada E na real condição de jogo dele Entendo que ele tá contribuindo E não podemos passar mais essa ansiedade Pra Oscar Ontem No dia do jogo Ele fez uma partida agressiva E foi para confrontos individuais Com um pouco mais de ansiedade ainda Pra finalizar E fazer o último passe Mas tá tudo bem Dentro do que eu entendo O que é natural Para a condição da sequência dele Oscar Ruiz costuma ser utilizado Por dado cavalcante Como opção de velocidade Do lado de campo Principalmente na esquerda Onde ele jogava no cerro Dos 14 jogos que acabam Do Bahia Ele só foi titular em 4 Para o próximo compromisso O Ruiz deve seguir no banco Como reserva O Tricolor encara O Inter E a gente vai ter uma live Falando de Inter Aqui no canal Com o Jorge Avancini Sexta-feira Seis e meia da tarde Uma live topzera Com o Jorge Avancini Vamos falar de Bahia e Inter Vamos falar de plano de sócio Vamos falar de ser percursor Dessa brincadeira E ver como é que as coisas Vão funcionar É importante A gente também falar De Indio Ramirez Já que a gente está falando De gringo De um gringo Para outro Do Paraguai Para Colômbia Eu postei aqui Um vídeo Que o Indio Tinha tirado Uma foto No aeroporto Pegando um avião E aí eu falei Pô Indio Ramirez Está voltando Bacana Vai dar bom Mentira Indio Ramirez Estava indo para os Estados Unidos Sabe o que ele foi fazer lá? Tomar a dose única Da Johnson E voltar para a Bahia Vacinado Voltar para os Seiros Vacinado Isso é bom Porque graças ao bom Deus Deu a ele condição De ter uma condição De ter uma grana De tomar a vacina E de se proteger Contra essa doença maldita Indio Ramirez Postou a foto No seu Instagram Vacinado Com a Johnson E mostrou também O encontro com o Gregory Onde ele disse Que tinha muito gosto Em ver o amigo E falando de Gregory A gente teve a estreia Do Sub-23 Do time de transição Em um jogo Horrendo Em Pituasso Entre Bahia E Vitória As equipes empataram Em 0x0 E propiciaram Um show de horrores Em um estádio Metropolitano De Pituasso O jogo não foi nada bom Mas Vai dar rodagem A alguns cabeçudos Que ficaram aí No time de transição Como Gustavinho Como Fabrício Ronaldo Ronaldo nem é cabeçudo Mas Tem alguns caras No meio também Que já deram Já deram E já foi E já passaram Da conta E já fecharam A questão De De continuar jogando E a torcida Eu acho que não tem Nem muita Lembrança Ou saudade deles Bom É por isso Que por hoje é só A gente se vê Amanhã Às 10 da manhã Com um vídeo novo E com a live Com a vacina Às 18h30 Tamo junto E embora Bahia